Fala, guerreiros! Vamos agora para a questão número 80 da prova de código 2, 1ª 2024, CFS-EA. Galera, essa questão aqui dá para resolver de duas maneiras, tá? Uma é que você tem que fazer duas contas, que eu vou te explicar, tá? Mas primeiro eu vou resolver da forma mais fácil, depois eu vou te explicar como é que seria resolver da outra forma, tá bom? Se você está ligado na plataforma, você vai entender por que eu poderia resolver dessas duas formas. Então, pega a visão. Uma barra rígida e homogênea de massa igual a 6 kg e comprimento L. Então, eu desenhei aqui ela separada, tá? A barra, eu desenho ali para poder ficar fácil visualização, tá bom? Então, aqui está a nossa barra, certo? E o que ele fala dessa barra é que ela tem massa de 6 kg. Então, eu sei aqui que mais ou menos aqui no meio, tá? Vai ter o peso da barra. E quanto vai valer o peso dessa barra? 60 N. Pará, como é que calcula peso? Massa vezes gravidade, que eu já te adianto que ele deu aqui. E o comprimento total é igual a L. Então, o comprimento total é igual a L. Aí, dá para ver aqui que da corda até essa ponta da esquerda, eu tenho 1 quarto de L. E da corda até a outra ponta, eu tenho 3 quartos de L. Somando, vai dar L. Está pendurada por um fio ligado ao teto. Então, eu mostro aqui o que é o fio, né? E está ligado ao teto. Beleza? Todo o conjunto está em equilíbrio estático, ou seja, está em repouso, está parado. O corpo A tem massa de 18 kg. Já vou colocar o peso do corpo A, que vai ser igual a 180 N. Massa vezes gravidade, 18 vezes 10. E a intensidade da aceleração da gravidade é igual a 10 ms². Eu já adiantei, já tinha falado isso para você. O valor em Newton, da intensidade da tração do fio, ele quer saber quanto que vale a tração do fio, é igual a... Bom, vamos lá. Geralmente, a gente fala que este exercício a gente pega o ponto de rotação e depois faz momento. Só que se eu pegar o ponto de rotação sendo a corda, olha o que vai acontecer. Se eu pegar o ponto de rotação aqui sendo a corda, eu vou ter o A fazendo momento anti-horário, a barra fazendo momento horário, anti-horário, horário, e o peso do B também fazendo momento horário. O problema é que se eu fizer desse jeito, eu vou achar o valor do peso de B. E aí, achando o valor do peso de B, eu faço tudo que está para cima, tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo e acho a tração. Pode fazer desse jeito? Para. Pode. Você vai achar o resultado? Vai. Só vai ter que fazer duas contas que nem são tão difíceis assim, né? Mas eu vou fazer de uma outra maneira. Eu vou colocar o meu ponto de rotação em B, tá? Porque se eu colocar o meu ponto de rotação em B, olha só para o 60. 60 vai girar assim, né? Vai fazer isso, sentido anti-horário. O 180 vai girar assim também. Olha só para o 180, está puxando a barra para cá, certo? A barra está presa no ponto B, tá? Eu posso escolher a barra onde ela fica presa, onde eu quiser. Então, está presa no ponto B. 180 vai girar assim. Também será anti-horário. E a tração vai girar assim. Vai ser o momento horário. Fazendo desse jeito, eu já acho a tração direto, tá? Mas para. E se eu fizer de outro jeito? Vai acertar também, tá bom? Inclusive, coloca nos seus comentários como é que você fez essa questão. Então, vamos calcular? Eu sei que uma barra está em equilíbrio. A soma dos momentos horários tem que ser igual à soma dos momentos anti-horário, tá? Então, o momento horário, eu só tenho um, que é da tração. Que vai ser, então, tração vezes... Da tração até o ponto de rotação B, tá? Eu coloquei o ponto de rotação aqui, eu tenho 3 quartos de L. 3L sobre 4. Ante-horário, eu vou ter o 60 vezes... Bom, do 60 para cá, 60 é peso. Então, vai ser a metade de L, tá? Vai ser L sobre 2. Tem mais algum anti-horário? Tem o 180 vezes tudo isso aqui, do A até o final lá. O ponto B, que vai dar tudo, vai dar L. Show? Aí, agora é só fazer a conta. Eu vou cortar esses L's. E aí, você vai ficar aqui. 3T sobre 4 igual a... 60 dividido por 2 dá 30. E aqui vai dar 180. Continuando a conta aqui. Eu vou achar que 3T sobre 4 é igual a 210. Continuando a conta, eu posso simplificar os dois lados por 3. Por 3 vai dar 1. Por 3 vai dar 70. E eu vou pegar esse 4 que está do lado dividindo e passar para lá multiplicando. Então, eu vou achar que 70 é igual a 4 vezes 70. Que vai dar 280 N. Beleza? Achamos a resposta aqui, letra C. Tá? Então, galera, pode fazer de outro jeito? Pode. Eu só quis fazer desse jeito aqui, diferente. Você já acha a resposta direta. E, de repente, é uma visão a mais que você vai ter nos próximos exercícios. Tá? Não esqueça de comentar como você fez. E não esqueça de compartilhar com seus amigos. Para poder conhecer cada vez mais o canal Física Dinâmica. Tá bom? Quero ver você me marcando no seu Instagram. Quero ver você me marcando no Instagram. Compartilhando o link dessa aula. E me marcando no Instagram. Parar, vi sua correção aqui. Tá bom? Vai ter uma surpresa para você. Então, galerinha, espero que você tenha gostado. Espero que você tenha curtido. E lembre-se. equilíbrio, estático, corpo extenso. Mantenha o equilíbrio nos estudos. E eu estou com você até o final da sua preparação. Met.